Fala galera, tudo bom com vocês? Deixa eu falar aqui, eu tô gravando esse vídeo aqui só pra fazer um agradecimento a vocês Nós somos poucos inscritos no canal, somos só 119, entendeu? Mas nós já atingimos já mais de 11 mil horas de vídeos assistidos, com 119 pessoas só Tá? Então eu tô passando aqui só pra agradecer a vocês e falar pra vocês que caiu de paraquedas aqui, sejam bem-vindos Entendeu? É ficha zuca, pois é, eu recebo muitos comentários aí nos meus vídeos que eu gravo pra vocês Que é feito com carinho, vocês sabem muito bem disso, e vocês tem um carinho muito grande por mim, entendeu? Então os meus vídeos, me agradece, falando que, me agradecendo né, desejando obrigado por gravar esses vídeos Pra vocês, e é feito com muito carinho galera E nós somos mais de 11 mil horas de vídeo assistido, com apenas 119 inscritos Então você que tá vendo esse vídeo aqui que não é inscrito, se inscreva no canal Beleza? Se inscreva no canal, vamos bater uma meta aí de 200 inscritos Na chegada dos dias inscritos eu vou fazer um sorteio pra vocês aqui, tá? Um sorteio bacana, vocês vão gostar muito Eu vou deixar uma foto aí pra vocês aí, mostrando aí que nós somos mais de 11 mil horas assistida de vídeo Caraca, é muito É muito views, é muito views, é muita, é muita hora assistida Então galera, eu passei aqui só pra agradecer a vocês, só pra vocês inscritos que ficam comentando aí E você que quiser fazer uma pesca comigo, gravar um vídeo comigo, é só deixar aí nos comentários aí Que nós vamos marcar uma pesca, tá? Vai ser um prazer pra mim fazer uma pescaria com o subscrito do canal Beleza? Então é isso aí galera, muito obrigado a vocês que veio o vídeo Você que não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like que ajuda muita gente Tá bom? E é isso aí É Fichizuca! Tau! Tau!